Nos últimos meses eu testei vários smartphones, no vídeo de hoje eu vou fazer uma lista dos melhores smartphones que eu testei aqui no canal, então vamos lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para fazer essa lista de melhores smartphones para vocês, baseado no uso que eu tive, tá? Nessa lista eu só coloquei smartphones que eu usei ou minimamente mexi e tudo mais, que eu conheço pelo menos pessoalmente. Então eu acho que vai ser uma lista bem legal porque tem diversas faixas de preço e se vocês quiserem saber mais, é claro, tem links para todos eles aqui na descrição. Mas antes, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e agora vamos falar aqui da lista, da minha lista de melhores smartphones do meio do ano passado até o meio desse ano, que eu acho que vale a pena comentar. Nessa lista eu tentei colocar mais ou menos uma ordem de preço, mas o ideal é que vocês deem uma olhada nos links da descrição porque o preço varia. Eu vou falar de modelos aqui que estão entrando em promoções com certa frequência, então seria meio bobeira da minha parte colocar um preço que daqui a pouco já não vai ser mais condizente com o que tá. Então clica no link aqui e eu começo falando do Moto G7 Power, a versão mais, não é a versão mais básica, mas é a versão abaixo da versão topo de linha da linha G7, né? Ficou confuso isso aqui, mas vamos lá. O Moto G7 Power é um smartphone que tem muita bateria. Ele é o cara, se você quer, por exemplo, sei lá, dois dias de bateria ou você usa muito tempo o smartphone e precisa de uma bateria muito grande. Ele tem um processamento legal, já é o condizente pra maioria das pessoas, acho que quase todo mundo já vai ficar meio que ali no ideal de uso desse smartphone, mas na minha opinião ele peca, por exemplo, por não ter uma tela tão legal assim e uma câmera que deixa a desejar. É claro que, poxa, depende muito do uso de cada um, mas se você quer um smartphone com muita bateria e que, sei lá, vai durar dois, três dias longe da tomada, G7 Power é o cara pra você. O próximo da minha lista já melhora um pouquinho isso, tanto na parte de processamento quanto na parte de tela, que é o Redmi Note 7. Na minha opinião, o grande problema dele é que o custo dele é um pouco mais alto se você considerar comprar ele aqui no Brasil de forma oficial. Não tá tão barato assim, mas se você considera importar esse modelo ou se você considera, por exemplo, comprar de pessoas que importam esse modelo, acaba sendo uma opção bem legal, porque com o Redmi Note 7 você já tem o Snapdragon 660, que mesmo sendo de algumas gerações pra trás, ainda é muito bom, seja pra rodar jogos, aplicativos, multitarefa, isso é bem legal. Então ele já consegue ser o suficiente pra rodar jogos, vários aplicativos, como eu comentei, e ainda tem uma tela muito legal, a tela dele Full HD é de ótima qualidade, as câmeras, mesmo sem o software da Gcam, já faz um belo trabalho, e aí se você for comprar esse cara, eu já indico pesquisar aí pra colocar o aplicativo da Gcam, que vai ser um grande ponto positivo, e a bateria dele não deixa a desejar. São 4.000 mAh de bateria, o que é uma marca muito positiva, você consegue rodar aí, dependendo do seu uso, o dia todo, sem precisar carregar e tudo mais, e o carregador dele, apesar de não ser turbocharger, já carrega aí entre uma hora, duas horas, o que é bem positivo. Então entra aí na minha lista de recomendações também o Redmi Note 7. Dicas sobre o Redmi Note 7 e o G7 Power, se você for comprar qualquer um deles, procure as versões que tem mais gigas de RAM e mais gigas de armazenamento. Isso é bom porque, a longo prazo, você vai ter um smartphone que vai durar mais tempo, vai fazer com que você tenha espaço, tanto pra trabalhar com os aplicativos, quanto pra, sei lá, colocar os arquivos e tudo mais, a longo prazo. Então, essa é a minha dica. Vai custar um pouquinho mais caro, mas é o que acaba sendo mais vantajoso a longo prazo. O próximo da minha lista aqui é o Zenfone 5, e eu vou incluir também o Zenfone 5Z aqui, porque basicamente o que muda de um pro outro é o processamento. Cara, o Zenfone 5 já é um smartphone muito bonito, muito bem acabado, a câmera dele é muito bacana, entrega resultados muito legais pra essa faixa de preço, pro intermediário, né, o intermediário premium, e a tela dele é uma coisa de louco, assim. A fidelidade de cores do Zenfone 5, do display do Zenfone 5, é muito legal, tem um áudio muito bom, o áudio dele, mesmo sem fone de ouvido, né, o áudio do celular mesmo já tem uma qualidade muito boa, então é um kit muito completo, chegando, batendo próximo aí dos topos de linha. Eu vou colocar ele aqui nessa categoria que tá acima dos intermediários e abaixo dos topos de linha, por conta do processador. É um processador um pouco mais básico, né, se a gente for olhar na linha, na série 800 da Qualcomm, mas já é o competente pra fazer quase tudo, cara. Então você vai conseguir rodar todos os jogos numa boa, a câmera é muito bacana, os aplicativos rodam com a fluidez muito grande, e ele já está recebendo atualizações. Na verdade é só o Zenfone 5Z, ainda o Zenfone 5 não recebeu, não tem o beta ainda do Android Q. Mas isso é um grande ponto se você quer comprar um smartphone pra ficar um pouco mais de tempo com ele. Zenfone 5 pra mim é o kit, é o conjunto mais completo hoje na casa dos 1500, um pouquinho mais, um pouquinho menos reais aí, se você considera comprar um smartphone hoje em dia. E se no final das contas você se decidir sobre o Zenfone 5, dá uma olhada nas promoções. A ASUS está lançando muita promoção legal, recentemente teve promoção que você comprava o Zenfone 5Z e ganhava o Max Shot, se eu não me engano, o Max Pro M1, não sei. Então acaba sendo muito legal, muito vantajoso se você aproveitar essas promoções. O Zenfone 5Z é o smartphone que eu tenho aqui em casa, que eu uso praticamente pra tudo. Eu tive que ficar sem ele por um tempinho, por conta de que ele teve que ir pra assistência, evaporar água, um outro rolê aí, mas é um smartphone muito completo também. Claro, dica, se você puder, pega aí com mais gigas de RAM, mais gigas de armazenamento, que você vai ter um smartphone com a vida útil maior, mas a versão que eu uso é a de 6GB de RAM com 128GB de armazenamento e pra mim já tá mais do que o suficiente. Roda tudo que eu quero, numa qualidade muito boa e é um smartphone muito legal. Subindo um pouquinho a minha lista aí, o smartphone que eu estou usando atualmente, que eu estou testando atualmente, é o Galaxy S9 Plus. Eu fiz um vídeo recentemente sobre ele, se ainda valia a pena, um monte de gente perguntou poxa, é claro que vale a pena, se o meu S7 ainda vale a pena, claro que o S9 Plus vai valer a pena. Eu entendo, gente. Mas como foi lançado ano passado, ele já meio que sofreu atualização pro S10, eu ainda não testei o S10, então não sei falar, mas é um smartphone muito completo também, principalmente se você quer uma câmera bacana, a câmera do S9 Plus pra filmagem, principalmente quando cai a luz do sol, né, que fica um pouco mais escuro ali, é muito bacana. E a tela dele também é um ponto muito positivo pra mim, porque é uma tela de 2K AMOLED, ou seja, tem um dobro de resolução de uma Full HD e a tecnologia da tela é uma AMOLED, o que é muito bom e tudo mais. Além disso, você ainda pega um S9 que é capaz de rodar tudo o que você quer, jogos, aplicativos e tudo mais, porque ele tem o Snapdragon 845, que é a versão mais top da linha Snapdragon do ano passado. Eles lançaram recentemente aí o 855, já tem até o ROG Phone 2 que tem o 855 Plus, que é uma versão tunada, mas é um ótimo smartphone, vai rodar tudo o que você quer e aí fica a minha indicação pra você. Eu acho que o que difere principalmente o Zenfone 5Z de um Galaxy S9 Plus é a câmera, mas no conjunto, assim, vamos lá, vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui. Se hoje você chega e me pergunta entre Galaxy S9 Plus e Zenfone 5Z, a primeira pergunta que eu vou te fazer é, você faz muitas fotos de noite? Se sim, Galaxy S9 Plus. Se não, não tem porquê não indicar o Zenfone 5Z, que você vai ter mais hardware, você vai conseguir versões aí com até 8GB de RAM e 256GB de armazenamento, uma tela que pra mim é um pouco mais confortável de usar, e aí eu vou colocar aspas aqui, porque eu sei que não é pra todo mundo, mas eu prefiro a calibração desse IP3 do Zenfone 5Z do que a tela AMOLED do Galaxy S9 Plus. Mas o que difere pra mim um em outro é câmera. A câmera do Galaxy S9 Plus consegue entregar resultados mais consistentes, principalmente quando cai a luz. Não que o Zenfone 5Z seja ruim, longe disso, ele tem ótimos resultados em câmera também, processamento dele é um dos mais rápidos pra mim, a otimização que a Asus fez condiz muito com o smartphone topo de linha que ele é, mas essa aí é a única diferença pra mim. E agora falando de topo de linha, eu poderia parar o meu vídeo aqui agora, mas não, eu vou indicar aqui também o iPhone XS. É o smartphone que eu estou usando de testes, assim, não é o meu smartphone principal, porque eu não consigo colocar o WhatsApp nele, porque se eu fizer isso eu vou perder todo o meu backup do WhatsApp e do Android. Mas é um smartphone que eu tenho usado como smartphone secundário, estou gostando muito do iOS, apesar de não indicar pra todo mundo. É um smartphone mais, assim, ele é mais capado. O sistema do iOS, pra mim, não é o melhor. Tá longe de ser o melhor, na verdade. Eu prefiro muito mais o Android. Mas se você tem aí um iPhone 8, um iPhone 7 e quer fazer um upgrade, o iPhone XS é um dos grandes smartphones pra você ter na mão hoje em dia. Tem uma interface muito otimizada pra gestos e tudo mais. Inclusive eu relatei algumas coisas lá no Twitter, falando que ele é muito otimizado, que o sistema funciona com a fluidez muito boa, mas não é o smartphone que eu escolheria pra ter como principal, assim, pelo simples fato de ser iOS, tá? O smartphone é lindo, as câmeras são muito boas, entregam resultados muito legais. Os stories do Instagram são, cara, são perfeitos, assim, não tem nenhuma queda de qualidade nem nada, funciona muito bem. Mas o iOS ainda, pra mim, é o grande calcanhar de Aquiles de um iPhone. É aquele negócio, né? Se você tivesse um iPhone com Android seria o ponto perfeito. Mas como não é o caso, fica aí cada um no seu barco aí pra mim. Se você discorda de mim, por favor, deixa aí nos comentários que eu quero continuar essa conversa por lá. Pra mim, tá, pessoal? O iPhone ainda peca por ser iOS, mas é um grande aparelho. Tem hardware, tem tecnologias muito avançadas, mas tem o iOS, o que pra mim limita muita coisa. Mas essa aqui é a minha lista. Eu poderia incluir ainda o Mi 9 SE, que foi um smartphone que eu gostei muito de testar. O Max Pro M1, que também tem uma bateria muito legal. O Moto G7 Plus, que também é um smartphone muito bacana. O Moto One Vision também, que é um smartphone que tem uma tela bem esticada, bem legal pra consumir conteúdo. Tem câmeras que funcionam muito bem em baixa luminosidade. Mas eu não incluí eles aqui, porque eu acho que eles não valem tanto a pena assim como os outros que eu comentei. Lembrando, tem link pra todos eles aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, deixem lá que se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo, porque essa semana aqui vai ser a semana de lista de compras pra vocês, de smartphones com várias faixas de preço, importado nacional. Enfim, eu vou deixar aí o convite, se você ainda não é inscrito, pra se inscrever. E se você já é inscrito desse canal, atire as notificações aí, pra não perder nenhum vídeo dessa semana, que vamos ter vídeo todos os dias. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.